No dia 10 de março é comemorado o Dia Mundial de Oração e a Igreja Adventista realizou entregas de livros com uma rosa para as mulheres na rodoviária interestadual de Cacoal. O tema foi, você já orou hoje? Não deixe de falar com Deus. As mulheres que se sentiam à vontade receberam orações e foram presenteadas com o livro chamado A Grande Esperança. A esposa do pastor fala sobre essa iniciativa. Aqui está acontecendo na rodoviária da cidade de Cacoal um movimento com o Ministério da Mulher. É um departamento que faz parte da Igreja Adventista em que reúne todas as mulheres para a gente poder trabalhar para o próximo. E um dos nossos projetos que estamos executando hoje é o projeto da oração intercessora. Nós estamos fazendo esse trabalho hoje porque acreditamos que somos instrumento nas mãos de Deus e aqui estamos nos colocando a dispor nas mãos de Deus para, assim dessa forma, fazer uma oração intercessora para as pessoas que estão passando por alguma aflição. Nós vemos num mundo hoje em que a gente vive num grande conflito, né? É a situação financeira, é a catástrofe natural, é tanta situação que nos abordam nesse mundo. Então, aqui nós hoje estamos oferecendo. É de graça, não paga nada. E aqui nós estamos presenteando. Aproveitamos que passamos recentemente pelo Dia Internacional da Mulher. Estamos presenteando, então, as mulheres. Se me permite mostrar com o livro A Grande Esperança. Estamos falando dessa esperança. E também estamos fazendo a oração intercessora com as pessoas. E é esse o nosso trabalho. Estamos oferecendo para cada pessoa uma oração intercessora. Falar com o nosso Deus.